Música Rede Record, sublime loucura, nesta sexta, nove e meia da noite, em campeões de audiência. Assista agora, Jornal da Record, segunda edição. E logo depois, perfil. Perfil, de segunda a sexta, quinze para meia-noite, sábado, oito e meia da noite. Novo festival da MPB, oferecimento VASP, a melhor distância entre dois pontos. Li, não é ali que é diferente, as outras é que são iguais. Não é ali que é diferente, as outras é que são iguais. Rede Record, apoio Correios. Saudades dos festivais. Os festivais foram muito importantes para mim, porque eu nasci deles. Eu tive o privilégio de ter participado dos momentos, de um dos momentos mais férteis da música popular brasileira. Tive o privilégio de ser a cantora que praticamente lançou Caetano Veloso. É muito importante, um dos melhores compositores que a gente já teve. Tomara Record, volte a reviver aqueles momentos que foram tão importantes para todos nós, intérpretes, compositores, todo o pessoal da música popular brasileira. Eu espero que a Record consiga reviver aqueles momentos. Essa nova geração precisa conhecer. Eles vão vibrar. Quem te viu, quem te vê. Record, 38 anos com você. Novo festival da MPB. Oferecimento VASP, a melhor distância entre dois pontos. Li, não é a Li que é diferente. As outras é que são iguais. Nesta sexta-feira, numa falda mulher, termoterapia prostática é o assunto de debate em medicina preventiva e informativa. Santa Casa de Londrina, prioridade para a vida, prêmio Qualidade Brasil 91. Especial Sertanejo. Quarta, nove e meia da noite. O empresário e líder espiritual Edir Macedo não foi indiciado e o delegado da Polícia Federal em São Paulo suspendeu a ordem de prisão temporária do bispo. Macedo se apresentou espontaneamente às sete e meia da manhã e só deixou a sede da Polícia Federal às sete e meia da noite. Ele explicou ao delegado Antônio De Caro Júnior que os 45 milhões de dólares para a compra da Rede Record foram conseguidos das doações dos fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus. O bispo afirmou que o dinheiro chegou às mãos dele a partir de um contrato com a igreja de acordo com a exigência do Código Nacional de Telecomunicações. Durante todo o dia, a movimentação foi grande em frente ao prédio da Polícia Federal.